A campanha da Dilma está faltando com a verdade quando diz que o governo de Minas não paga o piso salarial dos professores. Mas o próprio governo dela diz, ao contrário, que Minas paga sim. Está aqui. É um documento oficial. O advogado-geral da União, que responde diretamente à presidente, conclui que o salário inicial pago aos professores da rede estadual de Minas Gerais está em consonância com o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto no artigo 2º da Lei Federal 11.738-08. Como sempre, o PT adora apostar na confusão. Está comparando banana com laranja. O piso salarial nacional de professor iniciante é de R$ 1.697,39 para quem trabalha 40 horas semanais. Em Minas Gerais, porém, os professores recebem R$ 1.455,30 para 24 horas semanais de trabalho. Pela proporção, se comparássemos jornadas de trabalho iguais de 40 horas, o piso de Minas seria de R$ 2.425,50. Segundo o jornal Folha de São Paulo, entre os estados que pagam os piores salários estão a Bahia e o Rio Grande do Sul. Ambos governados pelo PT. Mas tem uma coisa. Mesmo que Minas esteja pagando 42,9% acima do piso nacional, o Aécio sabe que ainda é pouco para os professores. Mas também sabe que se o governo federal quiser, pode ajudar muito a melhorar os salários dos professores em todo o país. O atual governo não fez isso. Mas é isso que o Aécio vai fazer se for eleito presidente. Contra a mentira, o melhor remédio é a mudança. E a mudança é Aécio. No programa de hoje, nós vamos mostrar uma conversa franca de Aécio com importantes lideranças sindicais do país. Olá, olá, olá. Bem-vindo, professor. Olha, muito obrigado, gente. Aqui estão algumas das mais importantes lideranças sindicais do Brasil para a gente ter um papo reto, olho no olho, sobre as questões que interessam de verdade a vida de quem trabalha no Brasil ou de quem trabalhou. E eu venho aqui para responder a todas as perguntas de vocês de forma muito clara. E vamos começar. Senador Aécio, a atual política de valorização do salário mínimo que vai acabar o ano que vem, se o senhor eleito, o senhor vai dar continuidade? Cristina, a atual política do salário mínimo foi uma construção no Congresso. Não foi obra desse governo, como eles gostam de falar. E nós, o meu partido, o PSDB, e o Solidariedade do meu companheiro Paulinho da Força foram os dois partidos que apresentaram o projeto que vai garantir a política do salário mínimo até o ano de 2019. Mas no meu governo, além da política do salário mínimo, eu vou fazer o Brasil crescer. E aí a valorização vai ser muito maior. Por conhecer o seu trabalho e a sua pessoa, eu acredito no que o senhor está dizendo. Muito obrigado. Presidente Aécio, fator previdenciário. A presidenta tem afirmado que acabar com o fator previdenciário é demagogia. O senhor terá o compromisso de buscar uma alternativa e ter esse compromisso diretamente com os trabalhadores? Araújo, em primeiro lugar, eu reconheço que o fator previdenciário tira uma parcela muito expressiva dos ganhos dos aposentados. O que nós vamos fazer é uma ampla discussão com o movimento sindical brasileiro para encontrarmos uma alternativa que substitua o fator previdenciário e não puna, de forma tão cruel, os aposentados brasileiros? Eu confio e tenho certeza absoluta que o povo há de levá-lo como presidente da República. Presidente, esse governo perdeu o controle da inflação que corrói o salário dos trabalhadores. O que o senhor vai fazer para controlar a inflação? Ramalho, você se lembra? Foi o nosso governo lá atrás que acabou com a inflação. E o atual presidente da República acha que não tem inflação no Brasil. Eu pergunto à senhora que está me ouvindo agora. Dona de casa, a senhora indo no mercado hoje, compra a mesma coisa que comprava seis meses atrás? Claro que não. Por isso, Ramalho, no nosso governo é tolerância zero com a inflação. Presidente, acredito no senhor. Estamos juntos. Presidente Aécio, o governo atual prometeu criar milhares de creches e não cumpriu. Nós, mulheres, que temos que trabalhar e não temos aonde colocar os nossos filhos, no seu governo, qual será a sua posição? nessa questão. Eunice, esse é um tema muito, mas muito importante. Mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Se não tem creche, como é que a mãe vai trabalhar? Como é que a mãe vai estudar? O atual presidente da República prometeu construir seis mil creches e não construiu. Eu, além de construir essas seis mil creches em todas as regiões do Brasil, vou aumentar a idade de permanência da criança nas creches. Eu fiz uma conta outro dia. Só esses desvios na Petrobras permitiriam que 450 mil crianças, o seu filho, por exemplo, já estivesse hoje numa creche. Aécio Neves é neto de Tancredo Neves. Esteve ao lado de seu avô na luta pela liberdade e a volta da democracia no Brasil. Presidente Tancredo Neves, a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda Brasil! Aécio é casado e pai de três filhos. Formado em economia, foi deputado federal e presidente da Câmara, onde liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos parlamentares para crimes comuns. A partir daí, os políticos passaram a responder por seus atos. Aécio foi duas vezes governador de Minas Gerais. Numa gestão inovadora e corajosa, cortou o número de secretarias, cortou privilégios e, para dar o exemplo, cortou o seu próprio salário pela metade. O Estado voltou a crescer e melhorou a vida das pessoas. Minas tem hoje a melhor educação fundamental do Brasil e as famílias de Minas têm a melhor saúde do Sudeste. Resultados de um jeito de governar reconhecido internacionalmente. Aécio terminou seu segundo mandato com mais de 92% de aprovação dos mineiros. Em seus 30 anos de vida pública, Aécio acumulou experiência de governo, enfrentou e superou muitos desafios. Aécio está pronto para ser presidente e tem a força política para fazer as mudanças que você quer. E o Brasil precisa. o Brasil precisa de um governo eficiente. Agora é Aécio. É a volta do crescimento econômico com mais empregos, sem inflação. mais do que ser um gestor é ser um líder que tenha uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. Eu sinto nele uma vontade, uma capacidade, uma energia muito grande para governar esse país. O Aécio pegou Minas Gerais quebrado e em menos de dois anos colocou a casa em ordem, gente. Pode acreditar, o Aécio dá conta do recado. Mudança de verdade é Aécio. Levanta, Brasil, guerreiro, vem junto que a pátria é sua. Se quem está no comando não dá conta do recado, o negócio é mudar. E nós vamos mudar com Aécio. A força que o Brasil precisa chamou A mudança de verdade é Aécio. É Aécio. É Aécio. Aé, 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 Aécio eu vou Governou o estado de Minas Gerais por dois mandatos e terminou com aprovação de 92%. Preciso dizer mais. Vamos fazer com que o nosso país tenha uma mudança radical. E Aécio está vindo para mudar. Aécio é o presidente da esperança. Agora é Aécio. A força que o Brasil precisa chamou Aé, 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 Aécio eu vou Aécio O compromisso com a valorização do salário mínimo é antigo. Na sessão do Congresso Nacional de 23 de fevereiro de 2011 para definir o valor do salário mínimo Aécio e o PSDB votaram pelo salário de 600 reais. O PT votou por um salário menor. Confira o vídeo na nossa página www.aécioneves.com.br Eles só pensam nos ricos Eles vão acabar com os programas sociais Eles são o passado Não vote no Aécio Não vote no Aécio É assim que o PT quer amedrontar você Com fofocas e boatos Mentiras Mas na verdade quem tem medo são eles Medo de perder a eleição o poder os privilégios Medo que se investigue a corrupção na Petrobras ou as obras superfaturadas Eles é que estão com medo Porque sabem que a mudança já começou A mudança é Aécio